Vai bater a falta, Wagner no meio-campo do Fluminense, cobrou pela ponta direita, penetração tricolor, Bum vai pra área, tentou a testada, sumiu o primeiro e cortou o André Santos, mandando a bola pela linha de fundo pra Corley, ele deu até logo na bola, mas ela vai voltar galera. Na entrada da área, Sobis dentro dela, Elivelton, Bum, Carlinhos, Fred, preparado, Ponca pra bola, rejunto e misturado galera, o Mega Marcos subiu, Fred testou, guardou! Tem bola na rede, vou comemorar, gol! Primeiro gol do Fluminense, é do nosso tricolor, Fred, subiu entre as águas do Dengão pra completar, subiu e testou ao dividir a bola, mandando pra rede, o Fluminense abre o placar no Maracanã, Fred no dia das mães, dá um presente generoso pra galera tricolor, Fred, 11 minutos, 11 do primeiro tempo, Fred fortalece a massa, respeita o moço, patente alta, bigode grosso, Fred, camisa número 9, rala, 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 bem, gão, barato bom, barato bom, Fred, mandou frisão, Fred número 9, o Coru Pobre no Maracanã e o placar de Fluminense, Fluminense 1, Fluminense 1, Cortado anti-aéreo, perigo tirado, mandado a bola para a falta, ele doa ela, ganha a parada, limpa pelo meio do campo, puxa contra-ataque perigoso, deu pro coca, meteu na frente, soltou um bolão, Chiquinho invadiu, o goleiro saiu, apontou, Chiquinho atirou, guardou! Tem bola na rede, o Fluminense 1 do Fluminense, ganha o Fafu, Chiquinho, 42, contra-ataque fulminante do Fluminense, defesa do Mengão, deu mole, deu mole, e quando tinha ido pro ataque, altas pressões, tricolores, mão na descarregada de bola, pro meio-campo caiu nos pés do talentoso Conca, ele viu Chiquinho na boa, deu pra ele, mandou na rede, estourando a galera do Flusão, vence o Fluminense com o verde da esperança, quem espera sempre alcança, é o Fluminense, eu tenho amor ao tricolor, grita, canta e festeja a galera do Flusão, Chiquinho, camisa número 13, Chiquinho, esse é o homem, Chiquinho fortalece a massa, rala, 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 Mengão, barato bom, barato bom, e do Flusão, no dia das mães, o presentão, o coro come no Maraca e o placar de... Fluminense, ganhador do Fla-Flu, Fluminense, obrigado, Fluminense 2, Fluminense 0. Fluminense, ganhador do Fla-Flu, Fluminense, ganhador do Fla-Flu, Fluminense 0. Fluminense, ganhador do Fla-Flu, Fluminense 0.